Fala, Nação Tricolor! Pensa no final de semana, terça e de todos os lados. Desde sábado que eu andei acompanhando lá a prévia da oposição e depois veio aqui São Paulo e Vasco. Pra quem acompanhou com a gente a transmissão, viu que a internet caiu, aí caiu a nossa transmissão. Peço desculpa a todos que estavam ao vivo conosco. E aí o São Paulo, pra variar, foi o São Paulo, né? O São Paulo perdeu do Vasco, 2x1. E ainda tem o pós-jogo pra gente comentar tudo que o Diniz falou, dizendo Não, é corriqueira toda essa ameaça de que podem me demitir. Eu tô enxergando a evolução do time. E vamos piorar um pouquinho falando sobre possível saída do Daniel Alves e saída do Pato pro Atlético Mineiro. Só que antes de te falar tudo isso, já vou pedir pra você deixar um like aqui embaixo, você que me assiste pelo YouTube. E se você estiver me assistindo pelo Instagram, já me segue também ali no meu perfil, fechou? Galera, vamos falar rapidinho. Luiz Ademar Jr., ele é jornalista da Dasna. Ele colocou lá no Twitter dele, falando o seguinte. Ele falou, olha, o São Paulo tá com o Daniel Alves. Os conselheiros estão pedindo pro Daniel Alves sair. Isso eu já chequei, é uma real. Os conselheiros estão muito pressionando o like, falando Queremos a cabeça do Raí, queremos a cabeça do Diniz e queremos a cabeça do Daniel Alves. Porque o Daniel Alves é visto, tipo, como aquele líder, como aquele cara que representa o elenco. Ele que não tá dando raça. Então, assim, tudo que acontece de errado, vamos colocar na culpa desses três. Então, eles que estão pedindo a cabeça do Daniel Alves, os conselheiros, pro Fernando Diniz. No twist do Luiz Ademar Jr., ele também cita um pouquinho do Hernandes querendo ir pra Itália. Só que daí esse assunto eu não vou comentar, porque a gente já falou dele aqui no canal. A gente já explicou que o Hernandes realmente teve uma proposta do Redina. E ele falou, olha, eu tô triste de comer banco, de não tá conseguindo entregar todo o meu futebol, todo o meu potencial, mas eu vou ficar aqui no São Paulo, porque seria pior ir embora. Eu vim aqui pra, enfim, vai cumprir o contrato. É o que o Hernandes diz. E daí ele soltou essas duas últimas informações. Ele soltou, assim, na verdade, duas não. Uma informação. Ele falou, assim, que o Atlético Mineiro fez uma proposta pelo Pato. E que o Pato estaria de sair lá para o Galo, que seria a última chance dele de brilhar aí como atacante. Aqui no futebol brasileiro, senão ele teria voltado lá pra Europa, porque ele também tem mercado. Até o próprio Milan é mercado pro Pato. Informações, repito, do Luiz Ademar Jr. A parte do Pato eu ainda não averiguei. É do Daniel Alves, eu posso dizer que é certeza que sim, conselheiros estão pedindo tanto a cabeça do Daniel Alves como do Diniz. Então, até o final do dia, a gente fala um pouquinho melhor dessa história aí do Pato. Já deixa nos comentários a sua opinião. O Pato que já foi a primeira opção. O cara, o Pato careca que fazia gols. E hoje tá aí comendo banco. Fernando Diniz falou um pouquinho sobre isso na entrevista. Ele falou, olha, eu escalo quem eu acho que tá indo melhor nos treinamentos. E quem eu acho que é melhor pra aquele jogo. E o Paulinho Boia tá sendo melhor. E foi isso que ele quis dizer em relação ao Pato, quando perguntaram pra ele na entrevista depois da derrota lá em São Januário. Agora vamos falar um pouquinho da troca do Everton. O Luiz Ademar Jr. também tinha relembrando essa troca do Everton. A gente já soltou um vídeo no sábado à noite falando que ela tá a um passo de acontecer. O Everton não foi escalado. O Luciano também não jogou contra o Corinthians pelo Grêmio. E aí ela tá a um passozinho aí de acontecer. Só relembrando, se você quiser mais detalhes, volta no meu último vídeo. E aí, a gente perdeu de dois a um em São Januário. O São Paulo começou atacando. Caiu minha transmissão, eu chorando aqui por causa da internet. Comecei a assistir o jogo. E o São Paulo atacava de um jeito. Falei, nossa, hoje vai ser jogaço. Parecia que ia, né? Gente do céu. Como se movimentou bem o São Paulo? O Vasco ficou até meio confuso. De tanto que o São Paulo foi propondo o jogo e foi pra cima. E aí, aconteceu o que aconteceu. Até a penalidade. Pra você ver como o São Paulo tá com aquela... Existe a sorte do campeão e o azar do perdedor. Até o pênalti teve que ser cobrado duas vezes. Porque o negócio não é direito. Parece que não vai, né? Tá encantado o negócio. Tem um sapo ali enterrado. Na entrevistaram o Diniz, depois da derrota em São Januário. Perguntaram pro Diniz. Diniz, e aí, o que você achou? Ele falou, eu achei... Não, é zoeira. Que o São Paulo teve uma evolução. Gente, tô lembrando agora. Tá lá no spfc.net. Tem uma matéria especial sobre a reação de torcedores depois da derrota. E eu teve um tweet do SPFC da Depressão. Falando SPFC da Depressão. Tinha que ser esse o nome do cara do Twitter. Falando... Eu me arrependo de todas as vezes que eu te elogiei, Fernando Diniz. E assim, faça as suas palavras a minha. Acabei de me arrepender de todas as vezes em que eu falei... Nossa, o Dinizismo e não sei o que lá. Você enxerga evolução? Então, cara, não pode. Não pode. Era proibido dizer isso. Perguntaram pra ele sobre as ameaças, né? Ameaças em relação a ele estar quase sendo demitido. E ele falou que são corriqueiras. Quando você é técnico de um clube como São Paulo, que é grande, é corriqueiro ter ameaça de demissão. É no dia a dia, né? Tem que se esforçar pra chegar lá. E aí o São Paulo, quando chegou aqui em São Paulo, quando chegou no aeroporto de Guarulhos, a Independente estava lá. Palmas pra Independente. Nos representou. E xingou bastante o ônibus, xingou bastante todos os jogadores. Muito respeito com a camisa tricolor. Fizeram bastante protesto. E aguardem por mais protestos. Falando rapidamente sobre política, mas eu vou fazer um vídeo só falando disso hoje. A prévia da oposição foi vencida pelo Natel, o que não significa que Natel e Casares sejam os únicos nomes que possam ser candidatos a presidente do São Paulo, ok? Ainda pode haver um terceiro nome aí. Então, por favor, vamos todos nos unir nesse terceiro nome. Mas terá um outro vídeo meu falando disso. Porque ninguém aguenta mais essa situação. Tá bom? Grande beijo pra vocês. E mais vídeos daqui a pouquinho falando de informações que eu vou averiguar.